Justiça penhora carros do apóstolo Valdemiro e autoriza o uso da polícia A Justiça de São Paulo determinou a penhora de três automóveis do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. A decisão ocorre em um processo aberto por um credor que cobra da Mundial uma dívida de cerca de R$ 718 mil em aluguel de um imóvel. Na cidade de Ampalo, do interior paulista e entre os anos de 2017 e 2018, o valor inclui correções monetárias e juros. O mandato de penhora e avaliação dos automóveis foi expedido dia 10 de janeiro e atendeu a solicitação da empresa Rio Negro Empreendimentos Imobiliários que alugou o imóvel de 7.816 metros quadrados para a igreja. No local funcionava um templo da Mundial. A juíza Fabiola Brito de Amaral autorizou que o oficial encarregado de fazer a penhora utilize força policial no caso de houver alguma dificuldade para o cumprimento da medida. Os carros penhorados são um Troller 2009, um Rover 2011, um Rover Discovery e 2017. Houve também determinação para o bloqueio de uma aplicação bancária e renda fixa de Valdemiro do Bradesco. Na defesa apresentada à justiça, o réu afirmou que não deveria ser alvo da cobrança, mas não faz parte do Estatuto Social da Igreja Mundial do Poder de Deus, disse também que não assinou o contrato de locação com a empresa como fiador. Ao incluir Valdemiro no processo de ejecução da dívida, o juiz Armando da Silva Júnior disse considerar que tudo leva a crer que a igreja oculta seu patrimônio da pessoa do réu, o apóstolo, com o objetivo de dificultar as ações de cobrança. No apóstolo afirmou do processo que não há confusão entre o seu patrimônio e o da igreja. Declarou que o pedido foi instaurado com base em suposições construídas pela mídia. Não cabe mais recurso em relação à dívida e em relação à inclusão do apóstolo da ação da cobrança. Valdemiro pode questionar apenas a penhora dos veículos e o bloqueio da conta, bem como o cálculo da atualização da dívida. Fundada em Sorocaba em 1998 por Valdemiro, um dissidente da Igreja Universal Mundial passa por uma grave crise financeira que foi agravada pela pandemia do coronavírus. A Igreja Mundial, que afirma em seu site ter seis mil templos, disse à justiça ser uma instituição religiosa sem fim lucrativo e que se mantém apenas com a ajuda dos fiéis mediante contribuições voluntárias e esporádicas. D. D. Vamos lá.